Oh Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Perereca faminta, vem brincar comigo assim Bota a boca no garoto, engulina ele todinho Perereca faminta, vem brincar comigo assim Ah, 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 pique é esse Ah, 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 pique é esse Pisa que não é macumba, não se assusta, só mexa o bumbum Ah, pique é esse Perereca faminta, vem brincar comigo assim Bota a boca no garoto, engulina ele todinho Perereca faminta, vem brincar comigo assim Ah, 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 pique é esse Pique é esse Pisa que não é macumba, não se assusta, só mexa o bumbum Ah, pique é esse Pique é esse